É direito de ir aqui, não sobe, eu sou o que tem, o José Luiz de Mero, que é pedir, já tá com o meu botar pelo sopro, quer levantar o sopro, tem uma risca, puta, eu tô fazendo o resto aqui, é um trabalho pra você não, sobe, puxa minha ficha, puxa minha ficha, não, sobe, puxa minha ficha, 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 Ata, acho que ela é desgraçada. Acho que ela é desgraçada. Ata, acho que ela é desgraçada. Ata, acho que ela é desgraçada. Ata, acho que ela é desgraçada.